Não lide, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria, dá valor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Resolvi falar Dá um abraço, me surte uma vez por todas Por favor, não lide, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria, dá valor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara